Olá pessoal, sou o Cairo Souza, hoje estou aqui trazendo para vocês como fazer um pio de codorna ou codorniz, beleza? É um piozinho feito de PVC, esse caninho que eu usei aqui, aqueles canos de bebedor de água, tá aí, vou estar mostrando passo a passo, como se faz, simplesinha, não tem detalhe, não tem nada, beleza? Ó, facinho de fazer, vou mostrar o piano, ó, a caçadora de codorna está aqui do lado, beleza? Vou piar aqui, não sou bom de piar, tá? Mas quem entende aí, vai ver que o som é de boa qualidade. Aí pessoal, pitinha, vamos lá então, ó. Codorna faz isso ou não? Ó. Beleza pessoal? Acompanha lá o passo a passo, vê o vídeo do começo ao fim, se gostou, inscreve no meu canal para dar uma força, que logo, logo estarei trazendo mais vídeo novo, beleza? Fui, olha os vídeos lá pessoal. Jóia pessoal, sou o Caíro Souza, vou fazer hoje um piozinho, nunca fiz ele não, primeira vez que eu estou fazendo, de codorna ou codorniz, o pessoal fala. Eu peguei uma chapinha, dois centímetros, por dois, beleza? Peguei a caneta, marquei aqui, fiz um X. Esse X aqui, é para o furo sair centralizado. O furinho que eu vou fazer. Centralizado vai ficar. Eu vou... Vou cortar ele aqui. Cortar ele aqui. E furar um furo no meio aqui, bem centralizado. Bem no centro. Com a faca, pessoal. Você pega a faca, no centro do X lá. Você rearbre só um pouquinho. Eu faço com a faca assim, para a gente não errar o furo, sabe? Para o furo não sair errado. Olha. Olha. Beleza? Pessoal, estou com a furadeira aqui. Vou usar essa broca 3, mas parece que a boa era a 2. Como eu não tenho nem a 2, nem a 1,5, vou fazer com a 3 mesmo. Coloco lá. Fiz um furo. Fiz outro furo. Beleza. Vou vir com outro broquinho. Para me reabrir o furo. Olha. Para ficar assim. Vou do outro lado. Beleza. Deixa eu limpar aqui. Olha o jeito que ficou aí, pessoal. Agora eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Vou cortar agora para vocês verem. Eu uso a maquita. Vai fazer barulho. O cabo de quebrar aqui. Acabo de chegar. Pessoal Duas plaquinhas Vai ficar cumprido o vídeo, mas fazer o que, né? Aqui pessoal, eu vou fazer Eu ia fazer com esse caninho aqui Um caninho da queijo de água, que ele repetiu Mas eu vou fazer com caneta mesmo Desmonto a caneta Deixa eu descer esses tranc Eu vou medir aqui Dois e meio Dois e meio Bem no pezinho da casa aqui Vou cortar Deixa eu dar uma arrumada nessa broca aqui Vou cortar com dois e meio Olha o canudinho Eu venho cá e dou o acabamento Deixa eu reto O outro eu vou cortar do mesmo tamanho Notei Pessoal, ó Cortou Pega a faquinha E limpa ele o furo Ainda trabalha A gente olha assim e pensa que é simplesinho Aí pega pra fazer Mas compensa E agora eu vou fazer Duas chapinhas Pra mim colocar bem aqui Uma chapinha eu coloco de cá E a outra eu coloco de cá Eu vou cortar Não vou apertar pausa não Cortei uma Ela vai ficar aqui Ela vai ficar aqui Eu vou cortar a outra e colocar pra lá de cá Pessoal, cortei Eu costumo pegar a faca assim E raspar pra dar acabamento Beleza? Aí Ó Eu vou raspar essa outra Agora vamos pra parte da cola Tô usando aqui a tech bond Não é fazendo propaganda não Mas a cola é boa Cola pra caramba Deixa eu conferir Esse canudinho aqui Vou cortar outro Porque ele deu menos Ele não deu dois milímetros Eu preciso dele Ele já é curtinho Esse aqui vai ser a caixa de som Do apito Deixa eu medir aqui pra ver onde que eu vou cortar Dois Dando acabamento aqui Caminho Caminho Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que dar acabamento bem retinho Porque não pode vazar Bom, agora vamos Vamos para a parte da cola agora Foi abrir a cola Arrancou o pitoco tudo da cola Passo cola de um lado Vai muito rápido essa cola Vou cola aqui porque é boa Colo meus dedos tudo Colo meus dedos tudo Vou dar uma raspadinha aqui que eu vou colar a parte de cima Beleza A parte de baixo, agora eu vou colar essa aqui Deixa eu tirar essa rebarba Um pedacinho aqui que não quer sair não Beleza, agora eu passo cola lá Dos dois lados Deixa eu fechar a cola Vem pessoal Coloca certinho Olha o jeito que ficou aí Tá vendo Agora eu vou pegar esses dois Esses dois aqui Vou colar aqui Vou colar um de cá Eu vou virar e colocar o outro de cá Olha o que eu vou pegar Olha o que eu vou pegar Colar nos dedos tudo Tudo colado Tem que colocar centralizado Tem que colocar centralizado Tem que colocar centralizado Aqui pessoal Pra ficar mais forte Vocês vão pegar Fazer a super cola Bicarbonato de sódio Deixa eu Pegar um pouquinho Passar um pouquinho de cola aqui por fora Esse é acabamento pessoal Esse aqui é acabamento Esse aqui não Esse aqui é só acabamento Pra não soltar mesmo Dá um pinho de cola E vem com o bicarbonato Ele seca lá E isola Não vou fazer isso aqui não Fazer o pito mesmo Vai ficar muito comprido o vídeo 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 Olha a noite que ela cola Ela vira Vira um outro plástico Essa cola Super cola aqui Cola até Cola até ferro Passar cola aqui de novo Vou colar o outro Tem que ficar centralizado Tem que ficar centralizado Olha por cima Cola Dá uma seguradinha O pitinho tá quase pronto É isso aqui Joia Deixa eu te falar aqui Tá fazendo com a caneta pessoal Não saiu o som que eu precisava Aí eu usei Aqui é aquela mesma caixinha Usei esse caninho de água Do bebedor Depois eu vou filmar ele Vou mostrar pra vocês Aqui pessoal Eu fiz uma tampinha PVC Peguei o PVC Fiz uma tampinha E coloquei aqui Agora eu vou ensinar pra vocês Como regular o som dele Vou medir aqui pra vocês verem Ó Tá com dois centímetros certinho Ó Dois centímetros certinho O PVC Aqui dentro tem um milímetro Eu vou soprar pra vocês verem Ó E tá o som bom Aí você regula o som assim Dela Você pega o PVC Ó Aperta ele Ó lá Ele tá mais ou menos aqui assim A plaquinha Eu vou soprar pra vocês verem Ó Ó Não sai som Não sai porque A câmara de ar é essa aqui Ó Aí o que eu vou fazer Vou pegar esse negócio De caneta aqui Vou colocar no furinho por dentro Vou empurrar ele Ó Ó Tá empurrando ele Ó Chegou pra frente Agora eu vou piar pra vocês verem Ó Ó Ó O som Ficou bom Aí o que que eu faço Isso aqui é afiar o pio Pessoal Tô ensinando vocês Afiar o pio Pega a colinha Ó E lacra Pronto Lacrei Vou pegar um pouco De bicarbonato Isso aqui é a super cola Pessoal Ó Pega um pouco De bicarbonato aqui Ó Ó Nem tô filmando pra vocês É aí Ó Passo o bicarbonato aqui Ó Vou levantar um pouquinho Pronto Vou dar uma reforçada nela Com a super cola Ó Ó Passa o cola Na redor Pega o bicarbonato Ó Vou jogando Ó Reforçar o pio Ó Ficou bom Ficou bom barulho Gostei do som Agora eu vou mostrar Depois de pronto Essa Olha o jeito que fica A super cola aí Quem não tiver Bicarbonato de sódio Tem gente que usa sal Tem que usar o que tem Aí eu vou tá passando As medidas dele prontas Eu usei uma caneta ali Mas não Deu certo não Não sei por que Aí eu tava com o caninho Mas não vou fazer de caninho Ó Ó pessoal O que é que fica lá Vira um Só pra grudar mesmo Sabe Tem que ficar top Que ficou pronto Já o pio Ó Bicarbonato de sódio Fazer a super cola Colinho que eu tô usando Essa aqui Tec bond Esse caninho aqui Eu vou mostrar pra vocês Agora É para a bagunça Esse caninho aqui É esse aqui Que é do bebedor Olha ele lá Esse aqui É o mesmo Esse aqui é o mesmo Passar o passo a passo Então nem que o vídeo Ficar grande ou não Mas eu vou mostrar Outra aí pra vocês É o celular Caindo no chão Pessoal Ó Ó o pitinho Vou mostrar as medidas dele Esse aqui Que é o coleia Ó Ficou com dois centímetros Certinho Dois centímetros Esse aqui Que é o de assoprar Ficou com três Olha lá Três centímetros A plaquinha vocês viram né Dois Por dois A chapinha por dentro Lá deu Deu quatro milímetros Deu quatro milímetros Lá chapinha de dentro Vou mostrar o piano Aí pessoal Ó Pitinho De cordonês Ou codorna Simplesinho de fazer Depois eu quero dar uma reforçada nele aqui Encher de cola Para ele ficar Ficar bem Bem grosso Vai ficar grosso aqui Aí o piozinho Gostei do barulho O som é bom Estou dentro da minha casa aqui Tem vidro aqui Tem tudo Abaça um pouco Mas ficou idêntico Beleza? Se você gostou Do 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 pio Inscreve no canal Eu falo isso Para fortalecer o canal E Isso aí Logo logo Estarei Com mais vídeos Fui Jóia pessoal Sou o Cairo Souza Estou aqui com Pio De Codorno Codorniz Feito de PVC E aqueles canos De De Bebedor De água É que eu usei A super cola Cola com bicarbonato Esse é o Piozinho Que eu fiz Vou mostrar Eu piando Aqui Para vocês verem Ó Não sou bom De piar Ó o Piozinho Vou tentar Imitar Codorno Ó Tá aqui o Piozinho Vou mostrar O passo a passo É fácil De fazer E Vamos lá Para o vídeo Fui Codorno Ó Codorno Transcrição e Legendas Pedro Negri